Como você quiser, pode revelar o segredo para a tua vizinha. Então, você sabe o que significa aquilo, não sabe? É uma caixa d'água, uma sirene. Certo. Então, sabe a água que você toma? Sim, qual o problema? Que você faz comida, que você alimenta suas filhas, que você toma banho? Sim. Então, eu mijei na sua caixa d'água. Como? Você fez o quê? Tudo é me dar na cara? Você tem xixi na caixa d'água, né? A gente tem xixi na caixa d'água, né? Você tem xixi na caixa d'água, né? Cala a boca, cala a boca. Você merece muito mais. Como é que eu ia falar? Você merece muito mais. Eu falei pra você não mexer comigo. Eu falei pra você não mexer comigo. Você mexeu com a pessoa errada. Não pode isso aqui, não. Não pode isso aqui, não. Não pode isso aqui, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Não pode isso aqui, não. Não pode isso aqui, não. Você mexeu com a pessoa errada. Não mexeu, você vai me aguardar. Pera aí. Desliga o microfone da mulher. Ela tá falando besteira, ela não pode falar essas coisas, não. Me brigar não pode aqui, não. O que tem que ter na cabeça, meu? Eu sou uma pessoa sossegada. Ah! Entendeu? Ela vivia me chamando polícia. Eu não sou nóia. Eu não roubo, eu não mato ninguém. Por que que ela chama a polícia pra mim? Eu falei que eu ia aprontar uma com ela. Eu ia aprontar uma com ela. Não fazia xixi na caixa d'água dela. É pouco pra ela, João. Não façam isso nunca, meu. É pouco. Tá doido? É pouco pra ela. Pouco nada, você pode contaminar, meu. Sabe por que que é pouco? Porque ela merece muito mais. Você não conhece a peça. Eu conheço, eu conheço. Hoje o programa tá quente.